Fala galera, aqui tá falando o Arena trazendo mais um vídeo pra vocês. Então é o seguinte, se vocês não sabem por onde começar e vocês tem o objetivo de criar um servidor de MTRP aqui no nosso canal, vamos te ajudar. Além de termos empresa de hospedagem, certo? Que é o nosso Arena Hot, também contamos com o nosso site onde damos mods de graça pra vocês, certo? Como você pode ver, já tem 58 mil visualizações e tudo que está aqui funciona. E mais uma novidade, também agora vocês vão contar com o site onde vamos vender servidores prontos. Então se você tem o objetivo de ser o dono do seu servidor, agora é a hora. Depois da vinheta, bora pro vídeo. Fala galera, aqui tá falando o Arena trazendo mais um vídeo pra vocês. Galera, hoje eu tô trazendo aqui um mod bastante interessante e no final desse vídeo vai ter um bônus aí pra vocês, tranquilo? Então vem até o final, não fica de fora porque vai valer muito a pena, tá? Antes de iniciar o vídeo, deixa eu falar, cara, você precisa deixar o like e se inscrever no canal pra fortalecer a gente. Porque é o seguinte, eu tava dando uma analisada aqui, certo? No meu canal, não sei se vocês sabem, mas a gente consegue ver todo o histórico, todos os likes e links que vocês clicam pelo nosso canal. E cara, vocês acreditam que tem várias pessoas que estão seguindo a gente desde o início e malmente dão like e ainda não são inscritos? Por quê? Não acredito. Pô, tem um cara que me segue há quase oito meses e o cara nem é inscrito no canal. Então se você tá vendo esse vídeo, se você sabe que é você, deixa aí o seu like e se inscreve no nosso canal pra fortalecer a gente. Já que é graças a esses likes e esses inscritos que eu me motivo a trazer mais conteúdos pra vocês, tranquilo? Bora pro vídeo? Então, cara, é o seguinte, nesse vídeo eu tô trazendo aqui dois painéis. E deixa eu falar, ó, já há outro motivo pra você dar o like. Pô, em vez de eu trazer aqui dois encurtadores pra vocês, eu vou trazer um só. Olha que da hora, menos um encurtador e menos um vídeo. Eu poderia ganhar mais like, né, mais visualizações fazendo um vídeo de painel de gangue e um vídeo de painel de polícia, todos dois vinculados ao inventário do Nerd. Mas em vez disso, eu tô trazendo tudo em um, em apenas um vídeo. Então só por esse fato, cara, já fortalece no like e já se inscreve aí no nosso canal, tranquilo? Bora lá então, vamos lá. Primeiramente, eu vou explicar pra vocês. A gente precisa aqui, ó, setar alguma coisa no nosso amiguinho ali. Aquele amiguinho ali sou eu também, beleza? Que merda, hein? Sabia não? Ó, vou falar ali com vocês. Então vamos lá. Vocês vão precisar setar item, certo? Vou ter que setar item naquele personagem ali pra vocês verem exatamente como é que funciona. Se você não sabe como setar item no inventário do Nerd, você vai descobrir agora, beleza? Basta você dar aqui, ó, um given item, o ID da pessoa, a quantidade que você quer dar ela e o nome do item. Por exemplo, eu vou dar ele aqui, é, JBL, beleza? Eu vou dar duas JBL pra ele, ó, já setou ele lá. E agora pra você abrir o painel aqui, ó, vamos ver aqui. Eu não lembro qual foi o primeiro painel que eu coloquei. Eu esqueci aqui. Beleza, ó, esse aqui é o painel de gangue, tranquilo? Como você pode ver, ele tem um revistar, ó, ele tem aqui, ó, ele vê os itens que o cara tá na mão, o ID da pessoa, o nome, a identidade e o RG. Lembrando que o RG você pode vincular aí qualquer RG nesse sistema aqui, tranquilo? Aqui não tá agora o RG que tem lá no site, ele dá pra vincular. Depois eu vou dar uma olhada, eu vinculo e eu aviso lá no Discord pra vocês. Também tem as CNHs que também pode vincular tranquilamente, certo? Basta você ir lá, setar as elementos data no painel, tranquilo? Se você não souber fazer isso, eu vou trazer também um sistema aí de CNHs já vinculado a esse painel. Futuramente, basta só vocês colocarem lá em sugestão, beleza? Sugestão que eu falo é lá no nosso Discord, na comunidade. Se você não tá lá, corre pra lá, tranquilo? Vamos lá. Vamos voltar aqui pra você ver as outras funções do painel. Ó, tem um agarrar. Como você pode ver, ó, a gente agarrou aqui, ó, o corno. Beleza. A gente vai agora clicar nele de novo, desagarrar. A gente pode saquear o dinheiro dele, ó. Só que ele não tem dinheiro nenhum na mão, né, infelizmente. E a gente tem aqui também remover itens, né, que no caso é tudo que ele tem no inventário. Olha aí, certo? Vamos supor aí que ele tem esses dois itens aqui no inventário. E aí, ó, a gente vai pegar os itens. Ó, você retirou menos duas JBR, tranquilo. Tirei, ó, não tem mais nada dele lá. Você vai dar F2 aqui. E agora, quando a gente voltar nele, você vai ver que ele não tem mais nada. Ó, zero, tranquilo? Esse aqui é o painel de gangue vinculado ao inventário do Néstor. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai lá no nosso painel de polícia. Vamos setar aqui a CL pra gente poder usar lá, certo? Vamos setar o item nele novamente. Ó, setei dois itens nele. Vamos setar outra coisa agora. Vamos setar, por exemplo, a vodka. Olha aí. Setamos também uma vodka lá no player. A gente vai vir aqui, vai clicar nele, certo? E esse aqui é o nosso painel de polícia. Repare que tem mais opções do que o outro, tranquilo? Esse aqui tem a opção revistar, certo? Ó, que é o padrão do mesmo lado de gangue. E a gente tem aqui, ó, a opção agarrar também, igual o de gangue. A gente pode algemar o player, como você pode ver ali, ó. Ele fez a simulação ali, né, animação. A gente pode remover os itens dele. Ó, agora apareceu a vodka, tá vendo? A gente pode remover. Vamos remover só a vodka, mano. Pra vocês verem que funciona, tá? Ó, remover... Aqui, remover item. Ó lá, ó. Sumiu a vodka. Aqui no painel dele também desapareceu, tranquilo? E a gente tem mais uma função, ó. Que é colocar na viatura e multar a pessoa, tranquilo? Pra você fazer isso, precisa de uma viatura. Eu não tenho uma aqui agora, mas você pode testar aí no seu servidor e você vai ver que vai funcionar. E o brinde pra vocês é o seguinte. Eu adicionei duas funções aí no inventário. Na verdade, elas já existiam, porém, elas não estavam funcionando e agora ela tá, tranquilo? Pra você usar essa configuração de brinde, basta você ir lá no nosso site, baixar o inventário de novo, pegar o config.lua da pasta do inventário e jogar no inventário que você já usa, tá? A mesma coisa que vocês fizeram pra poder setar o sistema de fome e sede, vocês vão fazer nesse aqui, beleza? Caso você não queira usar esses dois painéis, você tem o seguinte. Você vai ter aqui, ó, o barra reviz, o id da pessoa, ó, que vai aparecer tudo que ela tá na mochila, né? No caso, inventário. Ó, apareceu o LF3 sem querer. Tá vendo? Tudo que ela tem no inventário. Isso aqui serve tanto pra gangue como pra polícia. Isso é um complemento de um sistema de painel que você já tenha e não queira usar esse que eu tô mostrando pra vocês agora. Então, mano, tô trazendo várias coisas pra vocês no mesmo vídeo. Então, por favor, se inscreve no canal. Fortalece muito aqui a gente, beleza? Caso você queira remover alguma coisa aqui, como você pode ver, ele tem várias JBLs. Você vai vir aqui, ó, barra reti, o id dele, certo? E a quantidade que você quer retirar, no caso, duas JBL e o nome do item, JBL. Olha aí. Ele removeu, certo? E agora a gente vai olhar aqui, ó, reviz de novo, dá dois. E vocês viram que não apareceram mais nada. Por quê? Porque não tem mais nada no inventário dele. Então é isso aí, família. Se vocês gostaram desse vídeo, comenta aí embaixo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber mais notificações sobre os nossos vídeos. Até a próxima. Valeu!